Esse é o Ancapsu, e olha só, adivinha, o governo Lula quer mais uma maldade com os trabalhadores, né? Vocês sabem, o STF voltou com o imposto sindical, e voltou com o imposto sindical, mas com o direito de oposição. Eu expliquei pra vocês, é complicado, os sindicatos vão fazer de tudo pra você não conseguir fazer a sua oposição ao valor do sindicato, vão tentar cobrar retroativo, vão cobrar pra você poder fazer a oposição, já estão fazendo um absurdo, uma lambança aí. Mas os sindicatos querem mais, porque eles sabem que muita gente vai optar por não pagar essa contribuição, é evidente que vai, né? É um absurdo isso mesmo, né? Agora, eles querem fazer um outro projeto que vai impedir o trabalhador de recusar o desconto no salário. Ou seja, vai ser basicamente o que é o projeto que o STF falou, que o sindicato decide em assembleia quanto é que vai ser descontado do empregado, pode ser qualquer valor, e o empregado não pode recusar isso daí, vai ter que pagar aquele valor decidido pelo sindicato. E sabe qual é o truquezinho aqui? Estão dizendo que a oposição tem que acontecer na assembleia, que você vai votar junto com as outras pessoas, e se o seu voto perder, você vai ter que pagar e foda-se. Então, é isso daí, meu amigo. Se prepara. O grosso de setembro não acabou ainda não, ainda tem mais grosso pra entrar ainda. Essa notícia foi sugerida pelo pessoal lá no arroba Ancapsubot, eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá. Agradeço também a você que vai estar assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, achou que estava ruim o negócio do STF, né? Que o STF voltou com o imposto sindical e coisa... Então, o governo quer mais, meu amigo. O governo e os sindicatos querem mais, eles acham que esse negócio de oposição está muito errado, não pode. E aí, o que eles falam aqui, ó, da forma como está sendo desenhada, a cobrança contraria o espírito da decisão do STF. Ela diz que pode ter essa contribuição assistencial, descontado de todos os trabalhadores, não só os sindicalizados, mas deve ser assegurado direito à oposição. E, lógico, como eu expliquei pra vocês, isso é uma decisão que é terrível. Por quê? Porque os sindicatos estão acostumados com isso, eles já fazem um monte de lambança com essa história. Eles já tentam, de qualquer forma, impedir o trabalhador de fazer oposição. Estão cobrando 150 reais pra fazer oposição. Aí vão marcar num horário tal pro horário tal. Ah, não, tem que ser de 9 às 9h15, no 15º andar de um prédio que não tem elevador e não sei o que lá. E tem que ser escrito à mão de trás pra frente. Enfim, eles inventam um monte de coisa pra não aceitar a oposição. Mas o pior não é isso. O pior que vocês vão ver que vai acontecer é que, mesmo com tudo isso, eles vão ignorar a carta. Você fez a carta de oposição, eles vão pegar e era beleza. Tchum, jogou no lixo. E vão cobrar de você do mesmo jeito. Aí você fala, pô, mas eu vim aqui, eu assinei a carta de oposição e coisa e tal. Aí você fala, ah, a gente teve um problema aqui, a gente perdeu sem querer no nosso coisa. Perdeu coisa nenhuma, cara. É lógico que eles jogaram no lixo porque eles querem mais dinheiro, querem pegar o seu dinheiro. Vão fazer isso, eles fazem isso todas as vezes. Então o pessoal vai ter que entrar na justiça, vai ser uma dor de cabeça danada. Eu espero que o STF, na modulação da decisão que eles fizeram, eles estabeleçam uns critérios mínimos pra essa oposição. Que essa oposição pode ser feita a qualquer momento, que a oposição pode ser feita de qualquer forma, que o sindicato não pode cobrar pra receber a oposição. Tinha que ter um mínimo disso daí pra evitar essa bagunça que os sindicatos vão fazer. O ideal é o STF ter deixado como estava. Não pode, ponto final. Só contribui com o sindicato quem quer contribuir voluntariamente com o sindicato. Pois bem, agora eles estão dizendo o seguinte, que eles vão passar essa oposição, vai ser na hora da assembleia. Você vai na assembleia e vota com o pessoal. Se a maioria decidir não, aí não tem a contribuição assistencial. Se a maioria decidir sim, mesmo que você tenha votado não, você vai ter que pagar. A ideia deles aqui é coletivismo geral. E qual que é o truque dessa vez? Porque você pode pensar, isso aqui é arriscado, né? Porque os trabalhadores sabendo disso, quando o sindicato marcar uma reunião, ah, dia tal, coisa tal, vamos fazer uma reunião pra decidir se vai ter contribuição assistencial. Vai todo mundo lá e vota por não, né? E aí eles ficam sem, né? Não, não é assim que funcionam essas reuniões. Vocês não conhecem a reunião do sindicato. Primeira coisa, a reunião vai durar 10 horas. Eles vão fazer várias votações, várias coisas antes pra garantir que o cara que tem que trabalhar, que quer ver a família, que tem outras coisas na vida, além de ir na reunião do sindicato, que o cara vai embora antes de votar. Quem vai ficar ali é a pelegada, que quer o desconto sindical, a galera que quer mesmo que tá ligada com o pessoal do sindicato. Esse pessoal vai ficar até o final pra poder votar a favor. Então, eles fazem de tudo. Eles marcam reunião em cima da hora, eles marcam convocação, botam um lugar errado, mudam o lugar em cima da hora. Ah, vocês vieram pra cá, putz, foi mal. A gente mandou um aviso, só que mandou um aviso só pros pelegos, que mudou o local, eles fazem um monte de truque. Mas, na pior dos casos, se você conseguiu passar por cima dos truques todos, tu conseguiu chegar lá, o pessoal juntou todo mundo e votou não, não queremos pagar pro sindicato a contribuição assistencial, né? Beleza, né? Não, sabe o que acontece nesses casos? Eles vão dizer que teve uma falha na convocação, que faltou a assinatura de não sei quem, então a assembleia foi cancelada, vão marcar outro em outro dia e horário. Aí eles vão fazendo assim, até uma assembleia dar a contribuição pra eles. É assim que funciona. Esse pessoal é impossível, cara. É uma máfia, não tem jeito. Eles vão dar um jeito de dizer que os trabalhadores votaram a favor do imposto sindical, da contribuição sindical, mesmo que todo mundo vá lá e vote contra, eles anulam a assembleia e fazem outra depois até ter o voto favorável pro que eles querem, né? Isso sem contar os outros truquezinhos, né? De não, de falar que coisa e tal. E sem contar também o truquezinho na hora de contar os votos lá, né? De se fazerem coisa lá, enfim. Um absurdo isso daqui, totalmente inválido. Aí a ideia que eles falam aqui, não, mas todo mundo ganha dinheiro quando o sindicato negocia, e, então, por que não quer pagar o sindicato? Tem que pagar, todo mundo tem que pagar o sindicato também. O que é um absurdo. Porque a pessoa podia preferir não pagar o sindicato e ficar do jeito que tava. Ela não tem essa opção. Porque como o sindicato faz o acordo coletivo, todo mundo tem que ganhar. Então, não, mas eu não quero. Eu não quero a participação nesse negócio do sindicato. Eu não quero pagar isso daí. Ou seja, você fica numa situação impossível. É por isso que eu falo. O sindicato vale? Deveria valer. A pessoa tem o direito de fazer o sindicato. Você pode se associar se você quiser. Mas, no final das contas, ninguém pode ser obrigado a se associar ao sindicato. Ninguém pode ser obrigado a pagar ao sindicato. Um absurdo isso aí. É só porque, como eu falei pra vocês, o pessoal tá desesperado, bicho. Precisa de dinheiro. Quer roubar mais. A festa da galera da ladroagem do PT tá só começando. O pessoal botou um ladrão na presidência e esperavam o quê? A única expectativa que eu tenho aqui é porque isso daqui teria que passar pelo Congresso. Eu não sei qual o nível da ladroagem no Congresso. Se já tá num nível que chegou tal que nem vai passar essa coisa. Mas eu espero que o Congresso não passe isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.